Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do professor Paulo Hansen. Nessa semana, nós vamos ter um assunto que é uma curiosidade e que vai nos dar um pouco da história da tuberculose. A gente quer fazer isso durante três partes, em três vídeos diferentes. Então, nós vamos fazer o primeiro vídeo hoje e depois, então, teremos a sequência, mostrando um pouquinho dos marcos históricos da tuberculose. Vamos acompanhar, então, os slides que serão apresentados na sua tela. Então, vem comigo. Então, pessoal, nós temos aí a história da tuberculose, já remonta a milênios, uma das doenças mais antigas conhecidas, não com nome de tuberculose, é claro, mas umas doenças tão conhecidas e há tanto tempo quanto em a lepra, por exemplo. Nós temos aí relatos descritos por historiadores de que a ocorrência dessa doença pode ter ocorrido aí de oito mil até cinco mil anos atrás antes de Cristo. Existe uma divergência entre os autores que descrevem se a ocorrência dessa doença cinco mil, oito mil anos atrás. Mas, de qualquer forma, sim. Os estudos realizados nas múmias egípcias e múmias da sociedade pré-colombiana demonstram ou mostram evidências de uma doença chamada mal de pote. E mal de pote nós conhecemos hoje como sendo uma das alterações da tuberculose na coluna vertebral. Então, nós temos infecções de vértebras causadas pelo micromactérico de tuberculose, que é conhecido como espondilite tuberculose, ou também conhecida no meio científico, no meio médico, como mal de pote. Então, é uma doença bastante antiga e que já vem sendo estudada e, pelo menos, as evidências têm mostrado que já existe essa doença nesse tempo todo. Depois, lá pelo ano 460, pelo ano 377, entre 460 e 377 a.C., ela foi descrita, essa doença, como uma doença natural por Hipócrates. Até então, ela era considerada pelas sociedades politeístas como a ira dos deuses ou o mal causado pelos deuses porque estavam irados, de alguma forma, com aquela população. Já Hipócrates, ele já descreve a tuberculose como sendo uma doença natural, uma doença que ou a pessoa nasce com ela ou ela adquire essa doença ao longo da sua vida. E, em grego, ela foi chamada pela primeira vez de tísicos, que quer dizer consumição. Então, Hipócrates foi a primeira pessoa a dar uma descrição mais natural para a doença da tuberculose. Nós temos também, então, no decorrer da história, algumas datas que são marcantes. Por exemplo, no século XVIII e XIX, entre esse período de tempo, ela também foi descrita não como só tísica, mas também ela foi descrita como a peste branca ou doença do peito, né? Em 1815, a tísica ou a doença do peito, ela era responsável por cerca de 25% dos óbitos na Europa. Em 1860, foi descoberto que a tísica ou o mal do peito, ou doença branca, né? Ela foi relacionada às condições de vida. Já estava começando... os estudos começaram a mostrar que a tuberculose estava relacionada, então, com as condições de vida. Para nós termos uma ideia, de 1700 até 1900, a estimativa foi de um milhão de óbitos no mundo, só de tuberculose. Tanto que no século XVIII, então, ela também foi considerada uma doença dos grandes nomes populares na época e que estavam relacionadas com o meio artístico. Por exemplo, um deles, Castro Alves, né? Ele adquiriu tuberculose na sua época. Então, ela foi considerada ou conhecida como a doença do universo artístico. Castro Alves, Manuel Bandeira, Manuel Nóbrega, desculpa, Manuel Rosa, Chopin, Thomas Mann e Moliere, foram pessoas famosas, conhecidas na história e que tiveram tuberculose na sua época. Então, ela foi classificada como doença dos artistas ou doença da noite, doença dos boêmios, né? Das pessoas que frequentavam mais à noite. Já em 1882, nós temos aqui um marco importante. Um médico, patologista e bacteriologista chamado Robert Koch, né? Ele descobriu, então, ele isolou o bacilo de Koch, o micobacterium tuberculose, que foi dado o nome dele como bacilo de Koch. E isso foi apresentado ao mundo no dia 24 de março de 1882. Tanto que o dia 24 de março, ele passa a ser considerado atualmente como o dia mundial de combate à tuberculose. Robert Koch não foi só responsável pela descoberta do bacilo de Koch, mas ele também fez a descoberta do agente causador do carbúnculo, né? A doença chamada carbúnculo. Ele descobriu não só a gente, mas também o seu ciclo e a etiologia da infecção. Também foi responsável por desenvolver método de fixação de bactérias para estudo microscópico. Muito bem, depois, então, nós temos aí o marco do século XX, ou início do século XX, onde a tuberculose, ela sofreu uma redução significativa na incidência da mortalidade, é porque o mundo, no início do século XX, teve toda aquela fase de revolução industrial, melhoria das condições de vida, diminuindo, então, a mortalidade e a incidência da tuberculose. Então, só esse fator teve um impacto sobre a tuberculose. E também nesse período do século XIX, do século XX, melhor, nos anos 1939, 1957, nesse período nós tivemos aí avanços científicos bastante importantes na tuberculose. Por exemplo, em 1939, foi descoberto um antibiótico chamado sulfanilamina, que também começou a ser usado largamente para combater infecções naquela época. Em 1944, a estreptomicina, ela foi descoberta. Foi um grande avanço e é utilizado até hoje no combate à tuberculose. Em 1952, nós tivemos, então, a isoniazida. A isoniazida hoje faz parte do esquema básico de tratamento da tuberculose, junto com a rifampicina, que foi descoberta em 1957. Então, o século XX, né, ele teve, assim, vários avanços com um resultado bastante importante na redução do número de casos de tuberculose no mundo. Então, por hoje é isso, pessoal. E aguardem que nós vamos ter mais novidades nos próximos vídeos sobre a história da tuberculose. Se você gostou aí desse material, dê o seu like e deixe as suas dúvidas. Nós gostaríamos de responder as suas dúvidas que você tiver em relação a esse assunto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.